Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês, minha playlist de contatos, mostrou as 10 músicas. Se você quer continuar assistindo, salve comigo. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo meu e de compartilhar meus vídeos pros seus amigos. Ah, se você não assistiu o vídeo, assista até o final. Então, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês assistirem, então bora lá. A décima música da minha polêmica é de Dani Russo, a melhor do Belém. Então bora lá. Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola Como eu continuo mais style E nós é fã Mas temos, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Agora eu vou mostrar pra nona música Minha nona música, ela Minha nona música é Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Me derrubar pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Bom gente, a minha oitava música É a Bidjami Cibela Alequina Gente, eu tô Tipo, indo rápido demais Porque daqui a pouco eu vou pra banca Então bora lá Vontade tem limite Coração quente Tô naquele pique Porque vingança vicia Nesse mundo meu Aprendendo com os tombos Eu sou muito boa Amando, mas sou melhor E vingando E as alerquina Que é os vilão e os coringas E as alerquina Que é os vilão e os coringas E os playbook é do assalto Nós pega pra escola E as alerquina Que é os vilão e os coringas Minha oito Não, eu acho que décima Melhor do blog Gente, se eu não me engano É a minha oitava música O velho